E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Tá achando que o bagulho não é um teste, eu tô igual o cara lá que esquece o nome, mas é o tiozinho que tem o gatilho mais rápido do oeste. E eu não sei como se fala, mas agora eu acabo com o menino, eu lembrei, mas eu já puxei a palavra, porque se é menino, vai morrer, tá na mira do eufrazino. Oeste, você fala na mira do eufrazino, mas agora não tem como, porque eu penso com a minha mente, você com o intestino, você falou sobre gatilho, só que aqui não vai ter trocadilho, e também não tem rima feia, você tem o gatilho mais rápido do oeste, e eu tenho a mente mais rápida da aldeia. E pra combinar com a mente mais rápida da aldeia, você tem o pacote completo, a mente mais rápida e a cara mais feia. Meu parceiro, agora eu venho com o raciocínio, porque eu franzino, sendo eufrazino, eu te assassino. Tudo bem, a cara mais feia, pare pra refletir, você lembra sobre aquela frase, antes feio, hoje MC, mas agora você entende bem, sabe por que você não vai além? Antes era feio, batinho, magrão, hoje eu sou MC e eu bato também. Antes ele era feio, hoje é MC, depois de hoje você vai vir afinado, meu parceiro, eu não te vejo aqui. Por que? Você tem que entender que eu faço CDC do salto, vai pro lado palco, o Adal é demônio da Tasmânia, eu sou o demônio de São Paulo. Mas é boa, por isso eu falo, você vem à toa, hoje o demônio de São Paulo perdeu pro tubarão que é o demônio da garoa. Tá ligado, eu tenho habilidade, hoje é dia que o demônio da garoa transforma a pancha em tempestade. Só se for uma tempestade dentro de um copo d'água, porque falar que você é feio te deixa tão triste que você não responde, você guarda umas mágoas. Meu parceiro, você só rima que é esterco, humildade e eu trago do berço, o demônio da garoa vai morrer porque o tempo tá seco. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 2, 1, Rima! Ah, então para de citar nome de terceiro, mas quer citar passado, eu falo o dia inteiro, falou que ia roubar a hb20 do mano e cê se fudeu, ele apareceu na sua frente, você chorou e cremeu. 3, 2, 1, Rima, no meu dom, nóis virou parceiro e depois nóis fez um som, com 12 anos cê me espancava e eu te aplico, com 12 anos cê já era talarico. 4, 2, Rima, no meu dom, nóis virou parceiro e depois nóis fez um som, com 12 anos cê me espancava e eu te aplico, com 12 anos cê já era talarico. 5, 2, 3, 1, Rima, no meu dom, esse é o cara, essa rima é rica, chega pra ganhar hype e depois vai e chupa a pica. Você tá ligado, esse freestyle se aplica Na moral, meu mano, eu sou sagaz Tá puto porque eu canto e não quer ser mais o seu pai Tá ligado, mano, que agora você cai Não quer ser meu pai, paternidade não proceder Mas com essa barriga quem tá grávido é você Quem tá grávido sou eu O freestyle é bom, agora você não respondeu Tá ligado, essa que é a treta Você nunca vai ter um filho porque você só bate punheta Só caminho, tá ligado, mano, que eu mando no sapatinho Eu não sinto família, mas não sigo sozinho E se eu tiver um filho, vai ser o seu sobrinho Você tá travando, na moral, agora, o verso que é belo Me zoou de gordo, falou que eu sou Cris Gordão O Cris Gordão tá batendo na senhorita Morelo Pé de laranja lima É que isso é batalha, não preciso travar língua Mas olha sua camisa, em cima do beat Hoje eu trago o testante pra deixar três chigues triste Então se engasgue com três pratos de trigo Você fala muito assim, mas nada diz nada Por isso que pra elas não ligo Você não tá entendendo, por isso que o guri veio do deto É trocadilho que cê quer chutar tua bunda Com o peito do pé do pedro que era preto Não, não, aqui você não deixava Eu me engasguei com trigo E você com as palavras E cê não entendeu Porque você é nóia Foi correndo no joio que eu me tornei uma joia Por isso agora vai com sua gangue Você é uma joia, então hoje eu te transformo Num diamante de sangue dentro da lama Se cê não entende, por isso agora vai pra lavá-la Eu sou a espada mais rara que faz o guerreiro entrar em Valhalla Na verdade, não cê tá com medo Cê não falou que era espadachim Cê pegou a espada e cortou o seu próprio dedo Por isso aqui você deu falha Quero que eu sou o diamante do sangue Eu dou meu sangue na batalha Mas aí você fez feio Eu cortei meu dedo do meio E mandei pra você por correio Se você não entendeu É porque o guri é verdadeiro Cê olha pra ele e se lembra que eu tô mandando você se fuder E é o dia inteiro Pode crer, mais uma coisa agora Eu vou te dizer Não tem educação por sua rima vagabunda Só faldo você na lírica, mas só na segunda O Japão tá perdendo na rinha É na segunda, hoje é segunda-feira Sua rima é de segunda linha Se você não tá entendendo Eu mato antes, durante e após Eu sou o vocalista No máximo o Japão é minha segunda voz Sim, eu tenho dentes tortos Mas eu não priorizo Nunca importou se o meu dente for reto O que importa é o motivo do sorriso Cê vai entender qual que é a fita E é por isso que eu priorizo O sorriso pode ser banguela Se ele é sincero, eu vou achar bonito Eu entendi o poema do bagulho Eu entendi o proceder Então é por isso que um dente vai pra cada lado Que é pra quando você sorrir Todos os lados poderem ver Achei legal esse bagulho no cabelo, meu mano O barbeiro deve ter fumado várias ervas Ele falou Vou fazer uma luz Mas só que foi você Aí virou a trevas Aí, tu não é uma trevas Porque eu sou escudo demais Pra ser a luz do mundo É isso mesmo Eu vou te batendo Eu vou te mostrando Meu filho está devagar Bundo Cê quer vir tirar O meu sorriso Esse e esse aqui pode ver E o motivo aqui do sorriso É que eu vim na aldeia E espanquei você Meu mano, cê tá fudido E o motivo da tristeza É voltar pra casa E saber que cê veio iludido Todo respeito do Kroi Meu mano, seja sagaz Cê quer realmente ganhar do rei do tanque Então volta pra casa E começa a treinar mais É, quero ganhar do rei do tanque É isso que ele fala aqui Pra ganhar a batalha de sangue De verdade Agora eu quero Ganhar do rei do tanque Do beat Realmente Ligando aqui pro rei do tanque Não liguei pra você Eu tô ligando aí pra Main Street Da hora, essa rima Foi meio chata Meio repetitiva Mas é legal Liga pra Main Street Se vê que o Orocio te contrata O tapo dele, meu mano Cê é o pior Eu não copiei o Orocio Em batalha eu cheguei Fiz o que ele fez e fiz melhor Então cadê seu nacional? É, cê fez melhor no bagulho, meu mano Hoje cê não paga pau Por isso, mano, que eu vou te dizer E no bagulho cê vai se fuder E o de Janeiro já tem nacional Quem goza com o pau do Orocio é você Pra você que fala pra ele pra poder ganhar batalha Fico tranquilo Ô, tranquilão, meu mano Sabe que aqui eu não dou falha Muito mais título do que você Muito mais posturado do que você, meu amigo E só em números nacional que é zero a zero Aí você empata comigo Orocio É, cê vai ligar Ei, 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 ei 3, 2, 1, FIRA 3, 2, 1, FIRA 3, 2, 1, FIRA Ah, tá travando demais Esse é seu fim Eu podia te dar essa noite inteira Que não ia ganhar de mim Ei, 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 ei Não diga, eu sou dono Foda-se, o tempo pode me chamar de crono Eita Tá gritando demais, tá emocionado Isso só prova o quanto você é um moleque mimado Por isso, que agora você paga de coitado Estudo no peito Igual galo sai de braço quebrado Eu tô emocionado mesmo Quando eu faço frio Tô no apetite Tenho que admitir Sou técnico igual ao Tite É porque meu filho nasceu no mesmo dia que eu spank a Lili Eu quero só que isso é mentira Até porque se você spankasse não era filho Cê teria uma filha Pra te mostrar como é poderoso Minhas palavras Por desmerecer uma mulher Cê tem ontem e depois você paga com carma Mas eu tenho um filho e uma filha Cante persua Sabe muito bem que o Cante vem aqui embaixo de lua Tem um filho e uma filha Trini de Tyler Cante e te zoa A diferença é que a mentalidade deles é maior do que a sua É, isso que ele diz Falando no proceder Eles mandaram um gugui gaga Queria rimar até melhor que você A diferença é que eu te mostro Na rima cê não tem potencial É instrumental Se você quer falar de filho Obre uma rafinha e faz um enxoval Só que eu tenho vários Cante e te girar da trilha Inclusive você citou uma mina que era Levinsky Sabe que agora Nesse assunto da batalha eu boto pilha Se falou que ela era foda Adivinha Ela é minha filha Irmão eu não sou um iniciante Já que a pateia que eu faço pedido Então hoje vai chover sangue Mas não é só sangue Isso aqui é um estoque file Pode trazer o sol guarda-chuva E guardando o porta-lomba Que vai chover punchline Na cara desse mano Mas me diz Por que que agora você é um cuzão Por que que ele parece com o peixe lá do espanta-tubarão Essa pessoa não tem dieta fixa Mas eu vou ser o campeão O peixe é de banca Eu sou Kevinho Então olha a explosão É O que eu te ataca Gosto bate e faz um bate-saca Essa porra aqui não é jiu-jitsu Mas eu sou foda e a carne é fraca Carne é fraca, eu sou a Azteca Eu sou o espanta-tubarão Com essa cara de quente O espanta-perereca Você tá vendo meu arca trovando Você falou que tá fazendo chuva Mano, você sabe Eu sou do opião Que tá relampejando Quando eu rimbo Pra mim você é só um lacaio Hoje você vai sair correndo Tem cara de um branco Pissada no raio Você falou que hoje chove sangue Minha rima é um bumerangue Ela vai e volta Ela mata você E ainda mata sua gangue Só que infelizmente eu avanço Criança O seu nível ainda é médio Pra eu poder assassinar sua gangue Eu vou ter que assassinar O porteiro do seu prédio Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimas for HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou IRIGAD